Nem escovei o dente. Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e o vídeo de hoje eu vou falar porque eu fiz 30 anos. Eu fiz 30 anos, querida, balzaciana, nem sei o que é porcaria de balzaciana. Brincadeira. No caso a gente nem pesquisou sobre isso porque o vídeo não é pra fazer uma pesquisa. E eu vou falar sobre expectativa e realidade. O que eu esperava dos 30 anos e o que os 30 anos me trouxeram na realidade, na vida real. Vivemos na realidade. É de repente 30 na minha vida. Entendeu? Inclusive é o filme que eu mais amo. Vem cá, vamos falar sobre 30 anos. Vambora. Vem comigo, vem comigo. Ai, meu Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, New York. A gente vai vendo isso, meu amor. Tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Eu trintei, querida. Vem cá, tá com o pelo da Eva na minha brusa? Como é que você está? Eu estou muito bem. Bueno, olha só. A gente vai falar, no caso eu, sobre fazer 30 anos. Expectativa e realidade. O que eu esperava, né? O que é a expectativa que eu tinha com a idade e o que aconteceu de fato. Porque, na verdade, realidade é isso, né? Apesar de que a gente pode questionar muito a realidade, porque tem uma frase que eu gosto muito que chama Reality is just a shared illusion. Realidade é apenas uma ilusão compartilhada. Então, a gente compartilha da realidade, a gente compartilha da mesma ilusão. Estamos aqui juntos. Mas essa ilusão é o que é real, pelo menos é o que a gente acha que é real. Então, vamos lá. A primeira expectativa que eu tinha era que eu estaria casada aos 30 anos. Na verdade, eu achava que eu ia casar bem mais cedo, mas que com 30 anos eu estaria casada com toda certeza. E, realmente, né? No caso, a minha expectativa foi realizada. Eu, realmente, sou uma mulher casada aos 30 anos. Só que não é o que eu esperava, né? Porque eu esperava estar casada com um homem, com um macho, ao meu lado, que me assumisse, me validasse socialmente. E eu estou casada com uma mulher, né? Então, isso já é o grande plot twist aí de uma grande expectativa que eu tinha. Eu nunca imaginaria, 10 anos atrás, que a Alexandra seria sapatão e casaria com uma mulher. Enfim. Então, essa é uma grande expectativa que ela foi cumprida, mas de uma forma diferente. Caraca, todos os carros, todos os meios de transporte estão se locomovendo agora. É, outra coisa. Outra expectativa que eu tinha também é que eu teria filhos já com 30 anos. Eu, pelo menos, teria uns 2, 3 filhos e eu queria um casal e eu queria, não sei o que, a gente tinha nomes para os filhos. Eu, fiz 30 anos, não tenho filhos biológicos nem adotados, mas eu tenho a Eva. Eu sei que não se compara, né, filha? Você não é um ser humano, calma aí. Ela é uma minha filha, muito delicada como eu. A Eva é um padrãozinho, né? Alta, loira, meio ruiva, magra. E eu não tenho filhos, no caso. E nem tenho vontade de ter filhos, pelo menos, não mais biologicamente, né, engravidando. Eu tinha um sonho de engravidar e eu não tenho mais, assim, sabe? Isso realmente acabou. Gente, eu sei que não se compara animais com seres humanos, mas é engraçado, porque a Eva tem um nome que eu queria ter, que eu queria dar para uma filha se eu tivesse uma filha menina. Quando eu decidi que eu não teria, não engravidaria mais, isso, eu era hétero ainda, né? Eu não tinha mais vontade de engravidar há muito tempo, desde que... a Eva já vai fazer cinco anos. A Eva eu peguei ela com um ano, então já tem quatro anos, vai fazer quatro anos que eu tô com ela. Então, quando eu peguei ela... Pronto, filha, já participou, obrigada, pode voltar a sua soneca, viu? Quando eu peguei ela, eu falei assim, ah, gente, não vou engravidar nada, vou dar o nome que eu queria dar para a minha criança, meu bebê, para a minha outra bebê, cachorra, canina, que agora sim eu estou cheia de pelos na minha roupa. Né? Era isso que eu queria para fazer sentido no roteiro, que nem tem roteiro. Então, é isso, expectativa frustrada, não tenho bebês e ainda bem que nem quero, né? Pensa em adotar no futuro, em adotar uma criança mais velha, sabe? E é isto. Vamos lá! Outra expectativa que eu tinha, terceira expectativa que eu tinha, que aos 30 anos eu estaria independente financeiramente. E realmente é uma expectativa que foi realmente realizada, né? Cheguei lá. Só que é muito engraçado, porque eu me imaginava independente financeiramente, eu me imaginava uma jornalista conhecida, que trabalharia numa revista grande, escrevendo e tudo mais, e com livro. Muitas coisas que eu imaginei aconteceram, mas eu nunca imaginei que fosse ser da forma que aconteceu. Eu estou com o pelo da Eva em todas as partes do meu corpo agora, meu Deus. E aí, simplesmente, eu sou uma pessoa hoje com 30 anos independente, né? Vivo da minha vida, do meu trabalho, sou minha própria chefe, isso também é uma coisa que eu não imaginaria. E isso, pra mim, é uma coisa muito boa, porque eu estou feliz, porque eu realizei uma coisa que eu esperava, mas de uma forma completamente diferente. Eu estou muito feliz por tudo que eu conquistei, né? Então, é muito legal. Porque muita gente fala que o 30 anos é a idade do sucesso, né? Mas o que é sucesso, né? O que eu almejava, né, 10 anos atrás, quando eu esperava estar desse jeito, eu não imaginava que ia ser da forma que aconteceu. Eu não imaginava que eu ia sofrer muita coisa, eu ia passar por cada perrengue que eu passei, pra hoje chegar onde eu estou, entendeu? E ajudar pessoas com uma coisa que quase me matou, saca? Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, então... Mas eu estou muito feliz por isso. Ah, eu tinha... Uma quarta expectativa que eu tinha é que, aos 30 anos, com certeza eu estaria magra. E expectativa 100% frustrada, meu amor, não estou magra, né? Não sou magra. E é uma coisa que eu tinha essa expectativa, porque eu achava que eu só ia casar, ter filhos, ser independente, ter sucesso, ser feliz se eu fosse magra. Então, não fazia sentido eu conquistar todas as outras coisas que eu esperava, se eu não estivesse magra. Aliás, ser magra deveria ser a primeira opção pra mim, né? É porque eu fiz uma lista aqui lembrando das coisas. Se eu não fosse magra, talvez eu não conquistasse nada do que eu esperava. Então, ser magra pra mim não era nem uma opção de eu não estar. Era óbvio. E isso até me dava uma certa esperança. Quando eu furava a dieta, eu falava assim, não, não, mas... Até os 30 eu vou estar magra. E 30 anos tá de boa ainda, ainda é jovem. Ainda dá pra conquistar um marido, ainda dá pra conquistar, pra ter filho, ainda dá pra um monte de coisa, nada, nada. Então, eu queria ser magra. E hoje em dia, não, né? Eu nunca fui magra, só fiquei alguns períodos magra, sem saúde nenhuma. E hoje em dia, eu sou uma mulher com 30 anos, feliz, gorda, do jeito que eu tô. Eu não ligo pra quem tá olhando pro meu corpo, pra nada. Eu saio, boto um top, eu boto um biquíni, eu boto um negócio enfiado no rabo. Tô nem aí, entendeu? E isso é uma liberdade, isso é uma coisa perfeita e isso é a maior conquista pra mim, sabe? Junto com a conquista da independência financeira pra mim. Se bem que eu acho que pra mim é tudo junto, né? Você vê, eu conquistei minha independência financeira não sendo magra. Eu me casei não sendo magra. Tô fazendo as coisas sem precisar ser magra. Eu cheguei lá, de alguma forma, né? O lá, cada um tem o seu lá pra chegar. Eu cheguei num ambiente, numa situação que eu queria, mas sem ser da forma que eu imaginava. E não precisei estar magra pra isso. Outra expectativa que eu tinha em relação aos 30 anos é que eu estaria com muitos amigos do meu passado junto comigo. E isso não aconteceu. E não é uma frustração, na verdade. A única pessoa do passado, assim, real, assim, passado, eu acho que é amigo que tem mais de 10 anos, é a Jéssica. Que, no caso, está atrás das câmeras. E é muito louco, porque quando eu criei o canal, a gente tinha uma expectativa, né, amiga? Da gente trabalhar junto e no futuro a gente morar perto. A Jéssica se mudou pra São Paulo pra morar aqui. Ela é minha vizinha, basicamente. Ela mora comigo, basicamente, porque mora 5 minutos daqui a pé. Então, assim, hoje em dia eu pago um salário pra Jéssica, sabe? Coisas que a gente imaginava. A Jéssica comprou câmera comigo pra começar o canal, sabe? Tipo, e a gente começou tudo junta. Então, é uma expectativa que junto com a Jéssica veio, sabe? E foi concluída, assim. Eu imaginava que seria uns 30 anos, mas eu tinha uma expectativa também em relação ao canal. Que, quando eu lancei o canal, eu tinha 26 anos. E eu falava que se eu não chegasse até os 30 anos, com algum tipo de credibilidade, né, no YouTube, na plataforma e na internet no meio geral, que eu acho que não valeria mais. Seria o momento perfeito pra eu parar de fazer canal e fazer vídeo. Porque se até 30 anos, né? Porque no caso tinha 4 anos pela frente ainda. Se até os 30 ninguém se interessar pelo meu conteúdo, eu acho que eu vou correr pro outro lado. E foi uma coisa também que eu realizei e fiquei feliz. E também foi de uma forma que eu não esperava. Uma coisa que eu entendi também nesse processo todo, né, de amadurecer dentro da internet também, né? Que eu fui ver vídeos antigos meus. Esse negócio de fazer 30 anos, eu fiquei pensando nos vídeos que eu já postei e tal. E eu fui vendo como eu era muito mais imatura. E como eu fui amadurecendo o meu discurso, como eu falo, como eu tô diante das câmeras. Isso é muito legal. Então, assim, eu vejo que eu trilhei um caminho ali e tá tudo ali meu, sabe? O jeitinho que eu falava antes, que eu tentava ser mais delicada e meiga e nem era uma coisa consciente, sabe? E eu fico muito feliz de ver que tá todo o meu processo ali, foi tudo desconstruído e a gente conseguiu tornar isso tudo sustentável. Eu vivo do canal, só que eu não tenho que ter milhões de inscritos pra viver do canal. Porque a gente entende que quando a gente tem um assunto que é importante, que quase ninguém tá falando, a gente consegue ir além e produzir mais conteúdo sobre isso e falar mais sobre isso. O nicho é muito importante. As pessoas e as marcas estão vendo isso. E é por isso que a Toda Grandona tá aí também e as coisas estão acontecendo. Então, muita gente, fechando parênteses dos amigos, né? Do passado, só ficou a Jéssica. Que a Jéssica, a gente se conhece o quê, amiga? Vai fazer 11, 12 anos. Vai fazer 12 anos no meio do ano. Eu tinha outros amigos que foram embora e é isso, faz parte. Eu tenho hoje vários novos amigos, pessoas que já estão na minha vida. Vários novos, mas tem a Raquel e a Camila, que já me conhecem há 7, 8 anos. Então, assim, a Camila era da época da faculdade, mas a gente se conheceu por causa do trabalho. A Raquel foi por causa do trabalho. Então, assim, são pessoas que já são amizades antigas, né? Mas, de resto, assim, só pessoas que foram surgindo agora de 3 anos pra cá, saca? E é difícil fazer amizade mais velha. Isso é um assunto que a gente pode falar em outro vídeo. É difícil você se conectar com pessoas mais velhas, porque as pessoas, às vezes, não têm tempo, às vezes, a outra pessoa também acha que não vai ficar amiga. Aquela coisa meio... Isso é um bom vídeo. Comenta aí se você quer esse vídeo. E a última expectativa que eu lembrei que eu tinha e que eu realizei é que eu queria estar morando em São Paulo e eu tô morando em São Paulo. Eu sempre imaginei isso, mas eu não imaginei que seria da forma que aconteceu, né? Mais uma vez. Então, é isso. Eu acho que, assim, fica a lição, porque eu sempre falo pra gente não criar expectativas e tal. Mas tem uma diferença grande entre criar expectativas e você visualizar o seu futuro, visualizar o que você quer pra você. Fica a dica. Anota você... Fala aí no comentário quantos anos você tem. Fala as metas que você quer cumprir quando você tiver 30 ou X anos. Mas entenda que a idade não quer dizer muita coisa. Tem um peso muito grande em cima da idade, mas é só uma idade, entendeu? Ah, é porque eu tenho que estar independente, eu tenho que estar assim, assado. Realmente, eu conquistei muita coisa, eu fico muito feliz por isso? Claro que eu fico. Mas eu conquistei antes dos 30, entendeu? Poderia ser muito mais tarde. Foi de uma forma que eu nunca imaginei. Se eu falasse pra Alexandra de 20 anos, que com 30 anos eu estaria do jeito que eu tô, mas com uma história completamente diferente do que eu imaginava, eu ia rir. Falar, tá bom, eu vou estar namorando uma mulher, casada com uma mulher, sabe? Eu não vou querer ter filhos, eu vou estar gorda e eu vou estar fazendo sucesso. Não faz sentido nenhum. E tô. E morando em São Paulo. Então, assim, olha que loucura, entendeu? A tal pessoa não vai estar mais na minha vida, aquela outra pessoa também não vai estar mais na minha vida. E hoje em dia eu entendo tudo. Então, assim, se você tá ansiosa, se você tá na crise dos 25 ou do 30, ou de fazer 20, não sei o que, de 40, cara, vai com calma, vai vivendo, vai aprendendo, vai entendendo que visualizar o que você quer é uma coisa muito boa pra você ter metas. só que tem coisas que não dependem só de você. E muitas vezes não vai ser do jeito que você imaginava. Mas pode ser que você chegue lá, a meta que você queria, sem ser do jeito que você imaginava. E olha que maravilha. Então, dê, seja mais gentil com o universo até. Fala o que você quer e seja gentil com o universo, com o que ele te dá, com o que ele te propõe. que às vezes aquele caminho lá que você achava que não tinha nada a ver é o que vai te levar pra meta que você queria. Sabe? Então, esteja atenta, perceba o lugar que você tá, perceba as coisas, as pessoas. Tenha amor próprio, cerque-se de pessoas boas e que te fazem bem pra que você possa ir evoluindo, crescendo, amadurecendo, porque é muito bom envelhecer. Parece uma loucura. Ai, fazer 30 anos e tal, eu sei que pra muita gente eu sou nova, pra muita gente eu sou velha. E é isso, pra mim eu tô com 30 anos, eu tô muito feliz. Sabe? Tô muito feliz porque eu sei que daqui pra frente é só coisa melhor ainda. Claro que daí eu venho umas mais noias, umas coisas estranhas, que eu fico pensando, meu Deus, o meu corpo já tem 30 anos, meus ossos, será que eles aguentam mais tempo e você fica meio doida, principalmente porque eu assisto Gracie e Frank? Mas enfim, é maravilhoso. Tá bom, meu amor? Continua assistindo o Alexandrismo, explica aqui do lado o que tem vídeos pra você continuar se desconstruindo, abrindo a mente e ficando mais um tempinho comigo, tá? Beijo, queijo, queijo e agradecimo e até o próximo vídeo. Ou, se você ainda não é inscrito nesse canal, faça o favor de se inscrever e deixa seu bom like, pelo menos um like de aniversário de 30 anos, né?